Quem que chegou? Papai. Papai? Você tá com saudade do papai? Nossa, levantou correndo. Olha lá, que amor. Que amor com o pai. Dá um beijo. Beijão, 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 beijão. Ah, outro beijão, beijão. O que você ia falar? O que você estava comendo, seu irmão? Sorvete. Sorvete. Sorvete do que? O que? O que? É, chocolate. E quem que deu sorvete? Quem que deu? Quem que aquele lá? Seu irmão, seu irmão. Você e o seu irmão, tu puxa saco seu. Podia ele dar sorvete pra você? Podia dar sorvete pra você? O que você fez hoje? Onde você foi? Eu fui. Ela dorme na mãe. Eu estou. Não, ele fala direitinho. Sim, não. Fala direitinho. Olha que vento. Que barulho é esse? Que barulho é esse? É o outro. Polícia? Não. Ambulância? É. Será que tem alguém do dói? Como é que ela sabe que é ambulância? É ambulância? É. Será que tem alguém do dói? É. É. É possível. Eu acho. Eu acho. Tá levando alguém no hospital? É. É, né?